E aí galera do canal, beleza pessoal? Então, no vídeo de hoje eu quero trazer essas bikes para vocês Já tem um tempo que elas foram lançadas, mas já tem um bom tempo que muita gente me pediu sobre essas bikes Que é a linha da Specialized e a linha Rockhooper Então eu vou começar no vídeo de hoje na Rockhooper base, que é a mais simples E com o passar do tempo eu vou melhorando as bikes e fazendo a linha até a Rockhooper Pro Que é a versão mais top dela Então vamos lá, roda a vinheta e vamos falar sobre essa bicicleta Então galera, aqui a gente tem as duas versões de cores masculina e as duas versões de cores feminina Então começando pelas cores, a feminina no caso ela vem essa, que ela é um azul bem escuro Com esse goiaba, rosa, sei lá Que cor que é essa Matheus? Azul turquesa e rosa Segundo o Matheus é azul turquesa E vamos lá, e essa aqui é uma cinza, com os detalhes em pink Então ela vem, detalhe aqui, pink, rosa, também não sei que cor que é essa Cor de burro quando foge, eu acho Então vamos lá, essas são as duas cores da feminina E tem as duas cores da masculina Masculina é a vermelhona, com um detalhe em branco Essa cor inclusive, ela lembra muito a Tarmac S-Works Então tem uma linha S-Works que vinha exatamente nessa cor Então baseada na linha S-Works, essa cor vermelha E tem essa aqui, é um azul bem escuro, meio puxado para um verde Uma cor meio cinza Diferente, vocês sabem que as cores da Specialized são diferentes Com detalhezinho em verde Então a suspensão também, no mesmo detalhe Qualquer uma delas vem com o mesmo detalhe da suspensão E vamos agora para a configuração dessas bikes Então, essa linha da Specialized, vamos lá Tanto a feminina quanto a masculina é a mesma configuração Herbert, o que muda? Alguns detalhes da bike Então vamos lá, na masculina, ela vem com 24 marchas Câmbio dianteiro altos Câmbio traseiro Tourney TX 8 velocidades no K7 Cubo Shimano, disco Shimano Os freios dela, ela vem com os freios Aqui, da Rádios, da TRP Que é uma marca de freio bem legal Que pertence, se eu não me engano, ao grupo da Tektro E aqui em cima, uma alavanca Tourney TX também, de 8 velocidades Essa bike, o interessante, pessoal Se você for ver em relação à configuração A Specialized, ela não tem uma configuração tão interessante a nível de preço Por quê? Porque eles investem em tecnologia de quadro Antes de investir na questão dos grupos, que é o caso das linhas nacionais Então se a gente reparar, esse quadro, apesar de ser uma bicicleta de 2.990 Eu presto a tabela dela Ele já é um quadro com cabeamentos internos Tanto de freio, quanto de marchas Então os cabeamentos já são todos internos Outro detalhe é a questão da qualidade do acabamento das soldas Aqui na bike, ele já vem com acabamento bem superior Com parafusamento interno para bagageiros Aqui embaixo também tem o sistema de parafuso Então você vê que a questão de acabamento da bike Ela tem um acabamento bem refinado Apesar de ser uma bike de entrada Ou seja, esse quadro que equipa essa bike Que é a Rock Hooper Base, a mais simples Até a Rock Hooper Comp É o mesmo modelo, o mesmo quadro Outro detalhe bem legal dessas linhas É que conforme muda o tamanho do quadro Então essa, no caso, é uma L Ela muda também a questão da suspensão Então o tamanho do curso da suspensão O tamanho do Red Tube Que no caso, mudando o tamanho de quadro Eles mudam o tamanho de Red Tube Enquanto nas linhas nacionais Muito difícil mudar o tamanho de Red Tube Conforme muda o tamanho de quadro Então ela é uma bicicleta muito mais encaixada Então se você pega uma L igual a essa daqui E uma média igual a essa daqui A suspensão dela aqui vai ter pressão de mola diferente Porque aí entende-se que o ciclista que usa tamanho médio E o ciclista que usa tamanho L O que usa tamanho L vai ser um pouco mais pesado Do que o que usa tamanho médio Então isso faz com que a mola da suspensão aqui Tenha um pouco mais pressão do que aqui Outro detalhe que é bem interessante pessoal Que isso, a grande maioria das marcas Ou 90% das marcas Não levam em consideração Tamanho de braço do pé de vela Então esse pé de vela aqui Conforme muda o tamanho da bike Ele muda o tamanho do braço Essa bike aqui por exemplo Ela vem com pé de vela 175 Que é o comprimento do pé de vela Enquanto se a gente pegar essa versão Que é a feminina, tamanho P Ela já vem com o braço 170 Então ela vem já na medida um pouco menor Por que? Isso está aliado diretamente ao fit Ao tamanho do bike fit Ao tamanho do quadro E ao tamanho da pessoa E daí muda também pessoal Detalhes, por exemplo Essa bike ela vem equipada com os pneus da Specialized Então esse é um pneu Ground Control Que é um pneu para tração Então em caso de curvas Essa bicicleta não vai sair à frente Mesmo que tenha um pouco mais de pedra solta Enquanto atrás Ela vem com o pneu Fast Track Então o pneu já Com menos grude Digamos assim Que deixa a bike um pouco mais leve Então isso faz com que a bicicleta Tenha um pouco mais de cuidado Na hora de ser fabricada Então Quando a gente fala em bikes importadas Tem-se muito mais cuidados e refinamento Na hora de fabricar a bike como um todo Desde a geometria do quadro Que já tem Por exemplo Os ângulos da direção Já acertado Que na linha nacional Só se fala nas bikes de 5 mil 4 mil reais acima Aqui a partir de uma bike de 2.990 Já tem esses pontos Selins O selim da feminina Ele vem no padrão 155 Que é um selim um pouco mais largo Isso porque a mulher Ela sempre tem um pouco mais de quadril A largura esquiática da mulher A média é maior Enquanto a masculina Vem com selim especialais Também o modelo range Já no tamanho 143 Que é um pouco mais fino Já porque o homem Em média mundial Ele tem uma largura esquiática Um pouco menor Então Herbert O que muda da feminina Para a masculina O quadro pessoal É exatamente o mesmo Não tem mudança de geometria No quadro Ele vai mudar daqui para lá Alguns detalhes Como por exemplo Tamanho do pé de vela Tamanho do selim Vai mudar também O tamanho da manopla Então a manopla feminina É um pouco mais curta Porque a mão da mulher É menor E daí um pouco Da questão da suspensão Então a suspensão feminina Ela vem até um detalhezinho aqui Que é escrito O amantune Que significa que é feito Para a mulher Então as suspensões Da bike feminina Ela tem uma pressão De mola um pouco mais baixa Fazendo com que a bicicleta Se torne um pouco mais confortável Porque geralmente A mulher tem o peso Um pouco mais baixo Do que o do homem Então pessoal Esse foi mais um review Essa é a Specialized Rock Hooper Base Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha curtido a bike Deixa nos comentários Qualquer dúvida Manda lá no nosso Instagram Que a gente vai tentar responder Para vocês E precisar de qualquer foto Qualquer coisa Manda lá no Instagram E pode deixar perguntas Aqui embaixo Que na medida do possível A gente começou um vídeo Semana passada Respondendo os inscritos E agora na medida do possível A gente vai estar postando Mais vídeos desse Respondendo os inscritos Então se vocês deixarem Perguntas embaixo Dos vídeos Nos comentários Existe uma grande chance De você ser Respondido aqui Por um vídeo Aqui do nosso canal Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa os comentários Se inscreva no nosso canal Deixa o like no vídeo Valeu Falou E até mais